Galera, não façam isso aqui em casa, viu? Óbvio, na casa de vocês, vocês não vão fazer. Esse é o tal do mula. Vai ter que ser aqui, rapaziada. Ó, Patinho. E aí E aí Fala, rapaziada. Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, parceria com Boa e Selvagem. Vamos fazer uma travessia braba. Desvendar aí uma ilha doida que tem aí. Só tem pescador. Vamos nadar no rio. Fica com a gente. Rapaziada, estamos chegando aqui no rio. Vamos tentar atravessar isso daqui. Vamos dar essa ilha. Vamos dar uma corrida. Falaram que tem loja lado por lado. Percursinho aqui de uns... Acho que é uns 200 metros, 150 metros. Depois de mais uma corridinha aí de um... Deve dar mais uns 800 metros aí, um quilômetro. Tem uma casa do Guaida-Vida lá do outro lado. Vamos tentar chegar lá pertinho. A gente vai ter que entrar bem no início lá. Tchau. Nossa Senhora. Meu, tá afundando aqui o pé. Eu tô atrás dele, já tem o tiro. É, tem que se lançar. Vou pular as costas do meu campo. Ah. Vou pular as costas do meu campo. Outro pra caramba Nossa Cara, tá muito doido isso aqui Na moral Não dá nem pra nadar porque Cara, eu acho que dá pé em tudo Cara, eu acho que eu vou Eu vou lá pegar Cara, tá muito, ô, na boa Cara, olha isso, velho Olha isso, velho Cara, olha Aperta aí Pessoal, sinceramente, cara Que coisa doida Vamos, Fabião Cara, tem um monte de lodo Cara, lodo Meu Deus, cara Nossa Cara, que doideira Cara, o lodo A bunda tá encostando no lodo aqui Tá muito Hã? É, aqui já tá um pouquinho melhor Cara, mas tá muito estranho isso Cara Bora, que coisa estranha Bora, Fabião Que bonitinho Cara, que lodo Puro lodo Aham, aham Galera, não façam isso aqui em casa, viu Óbvio, na casa de vocês Vocês não vão fazer Esse é o tal do Mula Esse é o tal do Mula Ah, tá Já que a água do rio tá ruim pra caramba Não, vamos chocar um pirulito É Tá louco Tem um orião dentro Não lava Aham Parece que tá tentando todo mundo na foto E ele tá tudo louco Pirulito Tô chegando aqui, rapaz A ilha aqui, ó, Fabião Tô chegando aqui Cara, eu acho melhor entrar por aqui mesmo, cara Aham Já tem o outro Já tem o outro Já tem o outro Gente, tem que precisar pra ter que ir lá O papapete aqui, velho Ele é mais alto que eu pensei, velho Lá no sul tem o papapete Ele era baro e o outro Aí dessa parte Ele é muito traiçoeiro, pessoal Por isso a gente teve nada dele, tá Cara, é muito forte, muito forte Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Ele sempre quer enxerido Ele quer sempre na Sempre Se tiver embaçadinho Vocês vão ter que esperar Olha a rodadeira lá Olha a rodadeira, menino Tá andando pra trás O Fabião tá andando A vida tem que andar pra frente Fabião, é pra frente, pai Tá andando pra trás Olha a rodadeira Nossa Aqui é um mar já, velho Que doideira Vamos sair do meio do mato Rapaz Eu sou de Jaú, interior de São Paulo, sabe É, Jaú, terra do cano torto Criolando João Ribeiro de Barros Inhudo É, inhudo Não deram cara que tinha uma unha grande lá E assustava a galera no rio Mas fica pra um próximo vídeo, né Que lá nós vemos de cana, viar Aqui nós vemos de mar, né Olha a barra bonita É, tem rio, essas coisas aladas Olha só, galera Olha só, caralho Olha só como vai gravar Tem a coisa aqui, cara Nossa, tá mais atrás do Tom, cara Você tem atrás do Tom, cara Hum, que lindo Olha, tirando fotinha Hum Bumbum tá sujo Meu, cara A areia é bem fofa A areia é bem fofa Galerinha, uma corrida Top aí Marzinho Lembrando, pessoal Que Acho que tá usando nadadeira Ok Lugar bonito Mas assim, ó Não tem nenhum guarda-vida aqui Não é uma área patrulhada Não coloquem a sua vida em risco Beleza, pessoal Fica a dica pra vocês aí Muito importante A gente cria conteúdo Mas a gente Tem uma responsabilidade Com vocês Beleza Tópica Caramba Aqui tá brava Aqui é maravilhado Aqui, né Caramba São aí uns 200 metros de travessia aí Tipo De um lado pro outro Mas tem mais o resto Vamos ver Vamos até a ponta Cuidado, rapaziada Pessoal Pra vocês entenderem Mais ou menos Como funciona Uma corrente de retorno, tá? Ó Aqui É um riachozinho E tal Encontro do mar Que vai pro rio Tá vendo Aquela embarcação lá? Olha como ela tá indo Só reparem como ela tá indo Ela tava na nossa frente Aqui, ó O cara tá Fazendo pesca Olha como ela tá indo Então, tipo É como se fosse Uma corrente de retorno Só que, claro Num caso hipotético A gente tá dando um exemplo, né, pessoal? Então, tipo Guarda-vida coloca bandeira É como que o mar Vai pegando e vai tragando Vai levando Entendeu? Aí, rapaz Olha os ondinhos aqui, ó Galerinha pescando aí Pescaria brava Porra Que doideira, velho Doideira, doideira, doideira Ó o cara Pescando com camarãozinho Pescaria brava com camarão Ó Tum A volta vai ser quente, obrigado A volta A volta A volta A volta A volta Vai ter que ser aqui, rapaziada Ó o patinho Vai dar boa A volta A volta Obrigado.